Olá! O vídeo de hoje vamos falar a respeito do corpo e a autocura. Há muito tempo a gente já sabe e hoje as pesquisas vêm provando cada vez mais dentro da ciência. Não é nada de crença, nem filosofia, é uma realidade que a ciência comprova. O corpo ele tem os seus mecanismos natural de autocura. Então o que acontece? Na medicina tradicional, quando o corpo desenvolve alguma doença, algum sintoma, algum sinal, alguma manifestação, é considerado que tem ali uma disfunção e aí geralmente os médicos eles dão aí um fator externo, que pode ser um medicamento, né? Para eliminar essa doença. No caso da medicina alternativa e complementar, a gente acredita que o próprio corpo ele tem essa autocura como a ciência comprova. Então nós profissionais dessa área devemos facilitar, ajudar o corpo a eliminar o que está incomodando, que pode ser um pensamento, pode ser uma visão, um sentimento, uma emoção negativa e ajudar ele a se reconectar com o todo, que é o equilíbrio do corpo e da mente e ajudar ele a se restaurar novamente, a ter a regeneração, né? O equilíbrio, porque tudo é em busca da homeostasia, né? Da homeostase, que é equilibrar. Então quando algo sai do desequilíbrio e aí vira um sintoma, uma doença a longo prazo, então nós temos que identificar, é um pensamento, é uma emoção, é uma emoção autodestrutiva que são as que geram essas doenças a longo prazo, porque o que acontece? Não tem como nós, seres humanos, passar por uma emoção sem ter um desequilíbrio no corpo. Não tem como a gente sentir raiva, medo, tristeza, estresse e isso não afetar nosso corpo, isso vai afetar nosso corpo através do excesso de liberação de cortisol, de adrenalina, então esses pensamentos, essas emoções, esses sentimentos, vai alterar o nosso corpo, vai alterar o equilíbrio e se isso persistir a longo prazo, pode gerar aí doenças, né? Assim como os sinais, os sintomas. Então a partir desse momento, a gente tem que buscar autocura. Se você corta o seu braço, não necessariamente você tem que passar uma pomada cicatrizante. Se você deixar, vai cicatrizar, né? O próprio corpo, ele vai regenerar o tecido e vai ter a cicatrização. Então o que acontece? A gente precisa tomar cuidado com o que a gente pensa, o que a gente sente e se isso tá sendo uma emoção autodestrutiva, a gente tem que ressignificar isso, a gente tem que mudar isso e ter pensamentos positivos. Porque se você não tiver pensamentos de felicidade, de bem-estar, você vai entrar nesse desequilíbrio, você vai se desconectar e você vai gerar aí problemas. Então o vídeo de hoje é pra gente ter atenção quais são os nossos pensamentos, nossas emoções, nossos comportamentos que podem estar afetando o equilíbrio do nosso corpo, né? E gerando aí doenças, sinais e sintomas indesejáveis, pra que a gente trabalhe nisso com autoconhecimento, em terapia, pra que a gente reequilibre nosso corpo, mantenha nosso corpo, nossa mente em equilíbrio, pra que a gente possa gerar bem-estar, saúde e ter uma boa vida. Todos os tratamentos devem envolver corpo e mente, porque o corpo ele só reflete como a nossa mente está. Então tenha bons pensamentos, tenha boas emoções, bons sentimentos pra você ter uma boa saúde. Nunca se esqueça do seu poder natural que vem já da sua biologia, que é o poder de autocura e coloque programações benéficas no seu DNA. Reprograme seu DNA com coisas boas e não pensamentos e emoções ruins. Essa é a dica e o recadinho do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pra você que gosta de dicas de saúde e bem-estar, que quer transformar sua vida, viver bem e viver melhor, se inscreva no meu canal, Doutora Michelle Cunha, no YouTube. Curta, comente, compartilhe os vídeos. Um grande abraço e até o próximo!